E o prêmio animado ficou revoltado que eu peguei seu fute-pinturei no fio Bate em carazil! Bate em carazil! O prêmio animado ficou revoltado que eu peguei seu fute-pinturei no fio Bate em carazil! Bate em carazil! Vem, vô! 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 Bate em caraz! Bate em caraz! Bô, 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 rá! 3, 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima aumenta o clima, cê sabe que aqui nós é cria Enfrentando o mito, cê sabe, meu parça, pique mitologia africana Minha rima nevan, navegando no vento de Ansan Sabe, meu parça, rimando com você e te enfrentando até o amanhã, então Sabe, meu parça, rimando na hora, às vezes, os ventos rugem Mas eu sei que todas as ventanias, quando surgem Às vezes confundem até nosso porte Mas são pra verificar o quanto nossa base é forte, então E aí, cê tá ligado, rimando na hora, ao que vem a pôr, hein? E aí, ideologia grega, meus versos agregam valores Ok! É, nóis representa, e quando eu colar na praça de prima o clima esquenta Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Vai deixar? Aham Quem é mais carrega? 3, 2, 1, Rima! E aí, revoltado, não ligo pra roupa, não ligo pro boot Não ligo porque você é revoltado, revolta de verdade é na atitude Não é no fundo, é mano, agora cê tá ligado que esse é o intuito É você, é o revoltado que você não faz nada Eu não tenho revolta e faço tudo O que que eu sou? Diga pra mim Cê quer falar de mitologia, né mano? Agora eu causo seu pin Mitologia não é africana, no seu caso agora só é tiquitícia Porque agora eu trombezado Então no caso ela é muito egípcia também É, porque agora ela é bota, mas finge Ele só finge Aô, choca, 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 choca Chave, pode falar e segura pra lá Caralha, a tua bola é chupa que tá pesado Aê, vamos lá Prode de votação, Gui, maravou pra votação Atenção, votação Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das imagens de Revolta Foi mal, foi mal, barulho pra quem gostou das imagens de Revolta Ok, ok, compreendi, diferentemente do outro ano posterior Barulho pra quem gostou das imagens de Mitolas, ganha não Mitolas 1x0, nada tá perdido família, só tá perdido se vocês não virem com a vibe Eu venho com a mão lá em cima E aí o Dio vai soltar o bicho, vai levantar a mão, certo, pô, daquela vibe mano A reação do MC agora hein O MC ganhou primeiro e ele te bateu sem dó Segura o B.A. Segura o B.A. Ou você leva pro terceiro ou a sua vai ser maior Segura o B.A. Segura o B.A. Entendo Boa 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 Reze o caralho, reze o caralho, popô, popô, rá! Deixa que agora eu começo, faço flow, eu tenho conteúdo, mano, eu sempre agrego Você é vento fraco e agora é dois a zero Você falou de ventania, chute que tomou cogumelo Não valeu, porque eu volto é assim, tá bem suave porque você não pode A sua mitologia é nódica, eu vou matar esse logo Sabe por que ele é meu mano que agora? Eu vou te falar a verdade, mato você a variante Porque eu tenho variedade, tá bem suave porque eu sou sensacional Eu faço uma manobra com palavra é barial E no final das contas tá suave, né mano, você percebeu que você perdeu? É melhor ser maneira no raio, moleque, você é humano, você não é Zeus E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar 3, 2, 1, rima Fala de olhos azuis, sabe meu parça, rimando quando eu rimo é terremoto Se nós rimar na praia, vai ocasionar maremoto Fala da fita, tô revoltado, sabe meu parça, que eu tenho valores Você não me conhecia, vai ver minha revolta, eu vive a cores Caindo sempre no lado, meu parça, rimando na hora que nós faz o rap Mitologia egípcia, espalha o seu corpo por todo egípcio como sete Como deu sete cês, sabe meu parça, que eu te estouro Elaborando todo conhecimento como só oros Eu oro todo dia, rimando num calamento Eu sei que a demagogia nunca é um excremento Rimando dessa hora, sabe que é só sacode Sua barba é de bode, mas com coice de cavalo ninguém pode Muito barulho pra essa batalha Ninguém se manifestou, vamos direto pra votação, certo? Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de mitola Ok, diferentemente do outro lado posterior Barulho pra quem gostou das rimas de revoltado E aí, Marc, põe